É com muita honra que convidamos neste momento a professora Iris para a linfa de turma para que faça uso da palavra e deixe sua mensagem aos formandos. Digníssimas autoridades presentes, ilustríssimos professores e mais convidados. Caríssimos Calouros 2010. Ser para a linfa não é fácil. Vocês sabem o quanto é difícil para mim este momento. O quanto eu tenho sofrido desde o momento de me escolher. Mas meu coração exulta de alegria. Alegria porque a generosidade de vocês ao me honrarem como vossa para a linfa inaugura na minha vida uma nova espécie de alegria que faz parte agora do meu inventário pessoal. E essa nova espécie de alegria se deve ao fato de vocês terem me escolhido para ser para a linfa porque fui professora de vocês. E ser professora é a melhor parte de mim. É o meu melhor jeito de estar e de ser Iris no mundo. Mas me escolher pouco diz ao meu respeito. Se trata de vocês. Porque entendo que a maneira de um espelho, meu jeito de ser professora, revelou sobre vocês qualidades desconhecidas, méritos impensáveis, habilidades surpreendentes. Eu, um espelho devolvendo a vocês o que vocês têm de melhor. E nisso reside uma das belezas da vida. Por isso, a alegria de estar aqui, me dirigindo a vocês nessa solenidade que é a representação de um percurso. Da finalização de um e do começo de outro. Ponto de chegada, ponto de partida. Mas também uma encruzilhada que aponta escolhas possíveis e decisões a serem tomadas. Como a vida, que não se descola da escolha profissional, que não se desvincula do jeito que somos, do jeito que escolhemos ser. Talvez o melhor desse momento de alegria seja a sua potência, seu fôlego renovador para os passos que se seguirão ao último brinde pela conclusão do ensino médio. Pois bem, ao escrever esse texto, que é para vocês, descobri um novo lado meu. descobri que vocês são constitutivos da minha história, do meu jeito que escolhi de estar e de ser eles no mundo. Pois sou cria das aulas de biologia e química que ministrei a vocês. Eu sou cria da professora que vocês construíram para que se concretizasse em mim. Eu sou cria do olhar de vocês sobre o meu jeito de estar e ser eles no mundo. Meu desejo, o que fica com a alegria compartilhada, é que cada um de vocês possa achar um novo lado de si em cada novo professor, em cada amigo, em cada desafio, em cada vitória, em cada tropeço. Porque assim a vida será a expressão de um ponto de vista particular que se oferece às pessoas. Porque assim será um jeito de olhar o mundo com atenta curiosidade de um gato a passear pelo mesmo jardim pela centésima vez. Tudo ainda está para ser melhorado. E que cada um de vocês tenha sempre um tanto do melhor de cada um de vocês. Com totocordes se diz no latim, em português se diz de todo o meu coração.